Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GEMEN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O relatório do Banco Mundial aponta que a corrupção em Timor-Leste presurica o ambiente de negócios. Para fazer face a esta situação, o governo pretende combatê-la por meio das novas tecnologias. O relatório Doing Business, reformar para zerar empregos, foi lançado na quinta-feira no Hotel Novo Turismo, em Dili. O relatório do Grupo Banco Mundial aponta entre junho de 2016 e junho de 2017 a corrupção como um dos principais entraves ao investimento do setor privado em Timor-Leste. Segundo o documento, cerca de 86% das empresas reclamam que foram obrigadas a dar ofertas aos oficiais do governo. O objetivo era obter licenciamento e contratos em Timor-Leste. Também mais de 80% das empresas receberam pedidos de presentes ou pagamentos informais ao tentarem garantir um contrato governamental. Além disso, o relatório mostra que 67% das empresas, declararam ter recebido pedidos de ofertas em troca de uma licença de importação. Os desafios que os setores privados enfrentam são a longa espera para se obter licença de negócio, acesso ao crédito e ao terreno. Da nossa parte, esperamos que podemos trabalhar com o governo timorense, nomeadamente com o setor privado e todos os parceiros de desenvolvimento. Há muitas formas de combater a corrupção no setor público. Uma delas é usar as novas tecnologias para pagar os impostos, em vez de irmos diretamente ao banco. Também pretende-se consencializar os funcionários públicos para não pôr as questões políticas acima do seu trabalho. No mesmo documento, o Banco Mundial efetuou uma comparação entre o ambiente de negócios que se verifica em Timor-Leste e outros países, como Mianmar, Filipinas e entre outros. Entre 2015 e 2016, o índice de corrupção em Timor-Leste foi de 34%, porcentagem elevada e significativamente superior à média da região do Leste da Ásia e Pacífico, com apenas 11%. Segundo o relatório, Timor-Leste está também entre os países com o pior desempenho no que diz respeito aos serviços públicos, licenças e autorizações. Considera como tal que o seu fraco desempenho é muito superior à média das empresas instaladas na região do Leste da Ásia e Pacífico. O pedido de suborno parece também ser outro indicador visível, quando as empresas procuram, sobretudo, instalar eletricidade, chegando muitas vezes a 40%. Já em relação à obtenção de uma licença de construção, o documento indica que a porcentagem é de 36% e 23% para a aquisição de uma licença de operação. Para este ano, segundo o relatório do InBusiness, o ambiente de negócios em Timor-Leste é desfavorável, pois ocupa a posição 181. Só é ultrapassado por países como a República do Congo, Haiti, Guiné-Equatorial e Guiné-Bissau. O vento forte e chuva intensa que se fez sentir à noite da passada quinta-feira danificaram habitações inundando várias ruas na cidade de Dili. Ocorreu na passada quinta-feira, por volta das 11 horas da noite em Dili, uma tempestade com vento forte e chuva intensa. Entre muitos estragos, a árvore de Natal montada no jardim Bizi Habibi, em Bidau Santa Ana, acabou por ceder. O mesmo aconteceu com outras árvores localizadas na Praia dos Coqueiros, Farol e Largo Lestidere, onde também tombaram. As águas da chuva inundaram igualmente as vias públicas da cidade de Dili. Uma das zonas mais fustigadas foi a aldeia 12 de outubro, no sulco de Comoro, onde a água da chuva entrou em várias casas-residências. A concentração da lama no interior das casas impediu que as pessoas pudessem realizar suas atividades diárias. Entretanto, os habitantes afetados pela tempestade pediram ajuda ao governo para efetuar a limpeza, nomeadamente das valetas. Estas catástrofes aconteceram entre as 11 e as 12 horas da noite. A água entrou para dentro da nossa casa, estragando bens como arroz e roupas. Todos os anos somos sempre vítimas deste tipo de desastre. Pedimos ajuda ao governo, mas não tivemos qualquer resposta. O primeiro-ministro António Costa afirmou que importa avançar nas negociações sobre as futuras relações pós-Brexit com a Inglaterra. Esperemos que, agora que o acordo de divórcio tem condições de ser aprovado, que a parte verdadeiramente importante, que é estabelecer a relação futura, se quiser, a relação de poder paternal, decorre agora de uma forma mais rápida, sobretudo menos contenciosa, com mais estabilidade, porque essa é a fase verdadeiramente importante. O Reino Unido é o nosso mais próximo vizinho, é o nosso principal aliado, é o nosso maior parceiro económico. E, portanto, nós temos que ter, como sempre dissemos, com o Reino Unido a relação mais próxima possível e, portanto, é preciso avançar rapidamente na construção desta relação futura. Quanto ao futuro, António Costa defendeu ser necessário avançar rapidamente nas negociações com Londres. A medida visa garantir a relação entre a União Europeia e o Reino Unido, o principal aliado e parceiro econômico da União. Após a vitória do Partido Conservador com maioria absoluta nas eleições, Boris Johnson prometeu que o Brexit vai para a frente no dia 31 de janeiro. Cerca de uma centena de enfermeiros de várias unidades de saúde concentraram-se à porta da Administração Regional de Saúde de Lisboa em dia de greve. Cerca de 100 enfermeiros de várias unidades de saúde concentraram-se à porta da Administração Regional de Saúde de Lisboa em Val do Tejo. O dia foi de greve e de reivindicação pelo descongelamento das progressões na carreira. Pedem, acima de tudo, justiça à semelhança do que aconteceu com os colegas de outras regiões do país. A IRS Lisboa em Val do Tejo aquilo que fez, fez pouco e muito insuficiente, porque temos muitos enfermeiros com até 24, 25 anos de exercício que continuam com o mesmo salário dos colegas que entram agora e têm o seu primeiro mês de salário. É ainda depressiva porque, de facto, isso traduz-se em menos de mil euros líquidos que levam para casa ao fim do mês. Se eu posso lhe dar o meu exemplo, tenho 21 anos de profissão e continuo na primeira posição remuneratória, ganhar exatamente o mesmo vencimento que um enfermeiro recém-licenciado começa a trabalhar agora. Nas outras instituições já foi feito o descongelamento. Eu continuo a aguardar, até à data, continuo a oferir exatamente o mesmo. O frio, o vento e a ameaça de chuva não demoveram estes enfermeiros. De bandeiras e casacos apertados gritaram palavras de ordem, com a esperança de que o vento as leve até aos ouvidos dos responsáveis da ARS de Lisboa, Ivaldo Tejo. O senhor presidente da ARS diz que tem os mapas da ARS cheios, não admito mais ninguém, mas no entanto querem abrir o SFs, querem abrir unidades, não se faz omelete sem óbvio. Estes enfermeiros prometem seguir com as greves e os protestos em 2020, caso as reivindicações não sejam ouvidas. Querem que na folha de vencimentos conste o verdadeiro valor em função dos anos de serviço e da dedicação. Só assim dizem que se fará justiça. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros refere que parte dos problemas do Serviço Nacional de Saúde são de organização, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento de horários. Ser eleita com a maior votação de sempre da história da enfermagem portuguesa não é, nem pode ser apenas, o reconhecimento do trabalho feito até aqui. Os números desta votação traduzem uma enorme responsabilidade. Sem ler os resultados, os enfermeiros participaram para dizer que recuperaram a sua ordem, para sublinhar que não aceitam ficar à margem das decisões e para responder a todos aqueles que tinham dúvidas sobre a união da nossa classe profissional. No atual contexto de destruição do património histórico e social do SNS, o país precisa que as ordens profissionais do setor da saúde sejam hoje, mais do que nunca, o garante da segurança e qualidade dos serviços prestados e da dignidade dos profissionais. Os mais recentes números do relatório da OCDE sobre o estado do setor dizem quase tudo. Em pelo menos 23 indicadores, o diagnóstico é negativo, com a população a apresentar resultados de saúde abaixo da média da OCDE. Os enfermeiros portugueses são dos mais mal pagos da OCDE e não param de perder poder de compra. Um enfermeiro com 2, 20 ou 30 anos de serviço leva para casa 980 euros líquidos. Não há dignidade profissional sem uma remuneração justa. É preciso mais Ministério da Saúde e menos Ministério das Finanças. É preciso mais ação e menos política. Continuo a acreditar que só juntos, em equipa, conseguiremos travar esta luta comum onde, acreditem, continuamos a estar do mesmo lado. O lado do direito à saúde, o lado de Portugal, o lado dos portugueses e deste tesouro da nossa democracia, que é o Serviço Nacional de Saúde. E creio que, com certeza, não duvidarão, Sra. Bastonária, que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Não estará, certamente, tudo bem, mas não está, seguramente, tudo mal. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Silva, afirmou que o momento muito desresado aconteceu com a classificação da morna como patrimônio imaterial cultural da humanidade pela Unesco. Esta atribuição representa a responsabilidade para Cabo Verde. A morna de Cabo Verde foi proclamada património imaterial cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. É um dia particularmente feliz, em que no nosso turno deve sentir feliz de ter nascido o cabo-verdeano. É especial, muito especial mesmo, a todos os músicos, artistas de Cabo Verde, no país e na diáspora. Esta morna, património imaterial da humanidade é vossa. Mais como cidadão do mundo, como se costuma dizer, como parte da espécie humana, que tenham atribuído ao meu pequeno país, Cabo Verde, a responsabilidade de gerir um pedaço que é de toda a humanidade, de toda a espécie. É nesse contexto que eu me sinto. A gente, fisicamente e territorialmente, é tão pequenino, mas de repente sentimos que, assim como pusemos o pé na lua, e nós não estávamos lá, também já colocamos um pé no futuro em nome de toda a humanidade. A consagração da morna como património da humanidade impõe-nos maiores responsabilidades da preservação, da salvaguarda, na valorização e promoção da morna em Cabo Verde, junto da nossa diáspora e no mundo. Rodeado de mais de duas dezenas de músicos, compositores e instrumentistas, Um primeiro-ministro cabo-verdiano, visivelmente emocionado, assegurou que o Orçamento do Estado para 2020 já conta com verbas para cumprir e honrar, com a Unesco, o reconhecimento da música rainha de Cabo Verde. Marcada pelas letras do poeta Eugénio Tavares e, mais tarde, de Francisco Xavier da Cruz, ou Beleza, como é conhecido, a morna conheceu o seu expoente maior fora de Cabo Verde através da cantora Cesária Évora, que, através daquele género musical, abriu as portas do mundo a um país de pouco mais de meio milhão de habitantes. A morna surge de uma mistura de estilos musicais, com fortes raízes africanas, o landum, com as influências da modinha luso-brasileira. Cabe-se que já morrer, para o lado de nós estarmos. Onde vocês vão, vocês vão cantar com veneração. Vocês vão cantar na partida, vocês vão cantar na regressa. Morna, ontem, hoje e sempre. Muito obrigado. Parabéns aos músicos. A morna, o género musical típico de Cabo Verde, foi proclamada Património Imaterial Cultural da Humanidade pela UNESCO. O Presidente da República de Portugal felicita Cabo Verde pelo reconhecimento internacional da morna. Daqui de Portugal, um grande abraço, que transmito através do Presidente Jorge Carlos Fonseca, ao povo irmão e ao Estado irmão também de Cabo Verde. Finalmente, a morna foi considerada Património Imaterial da Humanidade. Era uma luta em que estávamos ao lado dos irmãos cabo-verdianos. É o reconhecimento de uma realidade cultural que a nós nos diz muito. E há muito tempo não queria deixar de vos felicitar por esta decisão, que é uma decisão justa, mesmo se tardia. O Primeiro-Ministro António Costa admitiu divergências com o Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, sobre o orçamento da zona euro. Em causa está a fórmula mal desenhada deste instrumento, mas afastou constrangimentos. Primeiro, não há nenhum constrangimento entre o Primeiro-Ministro de Portugal e o Presidente do Eurogrupo, visto que o Primeiro-Ministro de Portugal compete-lhe representar Portugal, os portugueses e os seus interesses, e o Presidente do Eurogrupo compete-lhe, e bem, representar a vontade geral do Eurogrupo. E, portanto, é natural que só devemos ficar satisfeitos por cada um dos portugueses presentes na sala a ter desempenhado bem o seu papel. O Professor Mário Centeno, representando a vontade geral do Eurogrupo, eu próprio procurando representar bem os interesses de Portugal. É conhecido que Portugal tem uma divergência relativamente a esta proposta do instrumento orçamental para a zona euro, como foi configurado no Eurogrupo, já, aliás, eu tive a oportunidade de dizer, na última, na sessão plenária da Assembleia da República, numa pergunta que, aliás, tinha sido colocada pelo Dr. Ririo, visto que o esquema que foi aprovado, ao prever que há uma cláusula, entre aspas, de justo retorno, de 70%, em função da cota ideal de contribuições de cada um dos países para o orçamento da União Europeia, faz com que verdadeiramente deixe-se ser um instrumento de convergência e passe a ser um verdadeiro mecanismo de rebeito. Um instrumento de convergência que tem como primeiro beneficiário a Alemanha, segundo beneficiário a França, terceiro beneficiário a Itália, quarto beneficiário a Espanha, quinto beneficiário a Holanda, ou seja, as cinco economias mais fortes da União Europeia são aquelas que são as cinco maiores beneficiárias deste instrumento para a convergência, percebe-se que não é um instrumento para a convergência. Está mal desenhado. Tem que ser refeito. O primeiro-ministro de Portugal pediu ao Parlamento um consenso em torno da reisição da proposta finlandesa para o orçamento europeu. Em dia de debate quinzenal, o último de 2019, o primeiro-ministro levou ao Parlamento a proposta para o orçamento europeu. O discurso de abertura de António Costa foi totalmente dedicado ao impasse nas negociações do quadro financeiro plurianual da União Europeia de 2021 a 2027. O socialista pediu aos deputados no hemiciclo que Portugal seja uma só voz na rejeição da proposta da presidência finlandesa, considerando que fica muito aquém da dimensão necessária para o projeto europeu. Esta proposta merece a nossa clara rejeição e, estou certo, a firme rejeição de toda esta Câmara. Do lado da bancada social-democrata veio o primeiro sinal do apoio pedido pelo líder do Executivo. Estamos naturalmente de acordo na rejeição da proposta finlandesa como é evidente. Mas as convergências entre Costa e Rui Rio foram curtas e ambos trocaram acusações sobre o estado da educação em Portugal. O senhor ministro da Educação, questionado sobre isso, aliás, penso que deu mesmo uma conferência de imprensa sobre a matéria, desvalorizou esta degradação, considerou-a relativa e ainda assim a responsabilidade pela degradação não era dele, era do ministro Nuno Crato e era da crise económica que Portugal atravessou a quando da Troika. Eu não vou entrar no debate que me permite mesquinho sobre sobre o contributo de cada governo. António Costa bem tentou manter o debate focado no plano europeu, mas da direita à esquerda os partidos preferiram debruçar-se sobre questões nacionais. Numa altura em que as nove forças políticas na Assembleia da República estão a ouvir o Ministro das Finanças sobre o Orçamento do Estado para 2020. A regionalização continua a ser um tema bastante presente e o CDS pediu esclarecimentos sobre as direções que o Governo está a seguir. Para o Primeiro-Ministro, este tema só sairá efetivamente da gaveta na próxima legislatura, lançando a dúvida sobre a intenção de um terceiro mandato por parte do dirigente socialista. Ou nós estamos aqui de facto a discutir descentralização e então vamos concentrar-nos no processo da descentralização e deixar para depois a questão das CCDRs e suas eleições diretas ou indiretas, hipótese há, ou hipótese vê aquilo que está em causa é um processo de regionalização. E esta eleição é o primeiro passo. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, o que lhe digo é se é isto que quer fazer, então tenho que apresentar um referendo, porque regionalização só com referendo. Não está na minha agenda. Se ler o programa de governo, nada se propõe em matéria de regionalização. O que se propõe é a democratização da designação das CCDRs e é com isso que avançaremos no próximo semestre. Mas também lhe confesso que não vale a pena esconder. Tenho muita esperança de estar cá na próxima legislatura para dar os passos seguintes. Catarina Martins questionou o Primeiro-Ministro sobre uma eventual variação do IVA da energia em função do consumo. Do lado do governo, já estava preparada à resposta. Convém lembrar-nos que estamos mesmo sob emergência climática. E é por isso... Já ultrapassou o seu tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Vou já terminar, Sr. Presidente. E é por isso que hoje mesmo, aliás, dirigí uma carta à Sra. Presidente da Comissão Europeia para, em apoio à carta que foi dirigida pelo Ministro das Finanças ao Comitê do IVA, para solicitar que sejam alterados os critérios sobre o princípio da estabilidade do IVA de forma a que seja possível variar a taxa do IVA em função das diferentes escalões de consumo para que o IVA seja também um bom instrumento de escala de incentivos a um uso mais eficiente da energia. O Primeiro-Ministro aproveitou também as mais de duas horas de debate para adiantar que o Conselho de Ministros de dia 11 de dezembro vai trazer boas notícias para o setor da saúde. Uma das áreas onde mais contestação houve na anterior legislatura e que, de um lado ao outro do Parlamento, levou mais críticas ao modo de atuar durante os últimos quatro anos. A Ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, anunciou um reforço do Programa Operacional da Saúde em 800 milhões de euros. Esta verba está rasa, contemplados com orçamento de Estado para 2020. O Conselho de Ministros extraordinário desta quarta-feira aprovou o Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde. No final da reunião, a Ministra da Saúde anunciou um reforço de 800 milhões de euros. Estes 800 milhões de euros serão afetos àquilo que é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a primeira utilização clara é o aumento da capacidade da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde em termos de atividade programada. Serão, essencialmente, alocados a melhoria da capacidade de resposta da atividade assistencial. Consultas, internamentos, cirurgias, cuidados de saúde primários, aconselhamento para a promoção da saúde, atividade assistencial. Adicionalmente, está previsto, já em 2019, um reforço destinado à redução de pagamentos em atraso. Os 800 milhões de euros são todos no orçamento de 2020. São reforço inicial da dotação do Programa Orçamental da Saúde. Os 550 milhões de euros são reforço no ano em curso para pagamento de dívida. Os 190 milhões de euros são plurianuais. Marta Temida anunciou ainda um reforço de até 8400 profissionais de saúde em 2020 e 2021. Há uma decisão de recrutamento de profissionais que afeta em dois anos 8400 trabalhadores. Quando nós dizemos que estamos aqui a assumir um quadro de referência de cerca de 8400 novos contratos, eles abrangem todos os grupos profissionais da saúde. está igualmente previsto um conjunto de estímulos ou desenvolvimento de novos modelos de gestão. De par com os profissionais novos a contratar, temos a questão do seu estímulo e esse faz-se desde já por duas vias. Na área dos cuidados de ser primários com o pagamento de incentivos institucionais que estão previstos em lei. Combinámos nesta resolução do Conselho de Ministros um conjunto de aspectos que darão origem à nova despesa mas também um conjunto de medidas que terão uma melhor eficiência na gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde. O governo garante que o plano de melhoria da resposta do Serviço Nacional de Saúde é o maior investimento inicial de que há registro recente no Serviço Nacional de Saúde. O chefe da Diplomacia Portuguesa Augusto Silva admitiu melhoria no Acordo do Emerco-Sul por iniciativa do novo governo argentino. Qual é o ponto em que está o acordo neste momento? Houve um acordo político geral sobre o acordo comercial e económico no passado mês de junho e agora é a altura de os juristas redigirem o texto do acordo. Nesse processo é sempre possível melhorar. temos um acordo e podemos melhorá-lo. Nós entendemos as palavras do presidente argentino nesse sentido de melhorar e evidentemente estamos sempre disponíveis para melhorar. O que eu posso dizer é que espero que este processo que já tem mais de 20 anos há 20 anos que estamos a tentar negociar um acordo com o Mercosul possa ser concluído com êxito. Porquê? Porque me parece que ele é muito importante. O acordo criará um mercado de centenas de milhões de pessoas, derrubará tarifas, alfandegárias e barreiras não aduaneiras muito importantes que estão hoje a tolher, a limitar a relação económica entre a Europa de um lado e o Mercosul do outro. E em terceiro lugar tem benefícios, tem vantagens para ambos os lados. Haverá vantagens para o setor exportador agroalimentar do Mercosul mas também há vantagens para o setor industrial europeu. Por exemplo, no caso português também haverá vantagens evidentes para o nosso setor agroalimentar. O nosso azeite e o nosso vinho que são produtos que têm uma tão grande penetração no mercado brasileiro e também aqui na Argentina beneficiarão imenso com o acordo de Mercosul. Portanto, eu acho que é um acordo de soma positiva e que vai melhorar o relacionamento económico entre estes dois blocos. O ministro das Infraestruturas de Portugal, Pedro Santos, disse que o governo está a tentar convencer a comunidade europeia a financiar o investimento para a ferrovia. Julgo que finalmente estamos numa nova fase da ferrovia em Portugal, pelo menos da forma como nós todos a olhamos e a importância e a centralidade que ela finalmente começa a ter. E essa é talvez a primeira vitória dos últimos tempos que nós tivemos. depois de elencar estas vantagens todas, ficamos com mais dificuldade de perceber como é que a política em Portugal e os maiores partidos, um deles o meu, ao longo de décadas foram desinvestindo da ferrovia. Essa é uma luta em que nós estamos neste momento também envolvidos, tentar explicar e convencer a União Europeia, a Comissão Europeia, de que se nós se querem promover a transição energética e a transição para o comboio, nós precisamos não só de investimento na infraestrutura, mas também de material circulante. Pouco nos serve ter uma infraestrutura renovada se não tivermos comboios para lá por em cima. Acreditamos. É difícil, mas não é impossível, até porque os principais contribuintes para o orçamento comunitário fazem comboios. Portanto, nem que seja por aí tentarmos convencê-los que nós precisamos e que não é mau para eles. O PART, que foi uma medida muito importante e a medida de sucesso é mesmo esta, aumentou 40% o número de passageiros, portanto, o que agravou, obviamente, o problema de pressão que nós temos nas nossas linhas suburbanas. E por isso, nós tínhamos mesmo era que pegar no que tínhamos e recuperar. Nós aprovamos, conseguimos aprovar este plano só para termos a noção de que em Portugal costumamos dizer que as coisas demoram muito tempo. Demoram muito tempo porque, pronto, porque há alguns de nós que não conseguem resolver os problemas. Porque a verdade é que nós aprovamos o plano em julho e nós já temos locomotivas recuperadas neste momento. E aquilo que nós vamos fazer é durante o ano 2020 injetar novo material circulante na nossa rede ferroviária. É assim que se tem que trabalhar em Portugal. Nós temos todas as competências industriais em Portugal para também estar nesta indústria. Hoje há concessões a privados na linha de Sintra. Há uma espécie de, perdoa-me, de fantasia que é a ideia de que o Estado não conseguiu e o privado consegue. Se o privado consegue, se o privado consegue, há nenhuma razão para o Estado não conseguir. Nenhuma. Não há nenhum operador privado que saiba tanto de ferrovia e de operação que a CP. Nenhum. Nenhum. está para esperar 100 anos para ter. Uma rede ferroviária deve ser pensada e gerida de forma integrada. O mercado está liberalizado. Está. Há um exemplo e ainda bem que deu o exemplo da Fertacos. Temos ali uma boa operação. Os comboios são do Estado. Não sei se sabe. É importante. Porque na hora da verdade o Estado faz a infraestrutura, faz o investimento material circulante. Bom, já agora se fizermos isso pomos a CP a fazer a operação também faz porreira. porquê que algumas concessões funcionam bem? Porque o Estado estabeleceu com elas um contrato de concessão com regras, com responsabilidades, obrigações de lado a lado, como deve ser. Só que o Estado não fazia isso com a CP. Portanto, a CP era o chamado é o que for, olha, tem que ser. E agora vai fazer uma viagem daqui para ali, esta hora, esta hora, esta hora. Olha, esse comboio tem 70 anos, ó chefe, é assim, tem que andar, vá embora, vá embora, ponha o comboio a andar. Se nós quisermos nos relacionar, se nós quisermos ter, porque depois isso é tudo muito bonito, que é, as empresas privadas é que fazem bem, as empresas públicas é uma desgraça, é um salvador de recursos públicos. E eu gostava que alguns desses estores privados viessem gerir a CP e depois conversávamos. E por isso, na mesma maneira que nós olhamos e devemos continuar a olhar com olhos críticos para o Estado e para as empresas públicas, façam-me o favor de fazer o mesmo com as empresas privadas e de nós sermos igualmente exigentes, é porque nos setores onde a concorrência não funciona, como é que se garanta a melhoria do serviço? Como? Em toda a nossa malha ferroviária, incluindo ligação à Espanha, verdadeiramente o que nós precisamos a sério, isto não tem a ver com desvalorização de grande parte do território. Nós precisamos e já precisamos há muito tempo de ter uma distância entre o Porto e Lisboa muito mais curta em tempo do que o que temos. Muito mais curta em tempo do que o que temos previsto no PNI 2030. Mas nós temos obviamente que dar resposta a estes dois problemas. Lisboa-Porto e, perdoem-me não dizer Lisboa-Madrid, Portugal-Madrid. Este debate tem que ser recuperado por todos nós. Nós temos que o recuperar. Qual é a distância em tempo que nós queremos demorar a chegar entre Lisboa e Porto e, vá lá, simplificando, porque agora já não dá Portugal, é grande demais, e qual é o tempo que nós queremos de Lisboa-Madrid? Este debate tem que ser feito, nós devemos fazê-lo com seriedade, com pés bem assentos na terra, com realismo, sem nos saltar a tampa e começarmos logo a sonhar com linhas TGV sair por todos os lados, porque isso é meio caminho andado para não termos nenhuma. Não pode ser assunto tabu, não é para nós assunto tabu, nós temos que refletir sobre ele, temos que fazer um trabalho apurado sobre o mesmo, o que é que queremos, o que é que é possível e quanto temos para o financiar. Agentes da Polícia Municipal de Passos de Ferreira, no Distrito do Porto, cumprem um dia de greve. O objetivo é exigir serem tratados com dignidade, queixando-se de insuficiência de recursos humanos. são poucos, mas representam a quase totalidade dos agentes da Polícia Municipal de Passos de Ferreira. Cumprem um dia de greve porque exigem dignidade no trabalho e queixam-se da falta de comando e insuficiência de recursos humanos. É a dignidade laboral e aquilo que em Passos de Ferreira neste momento a Polícia Municipal não vive. Não vive, apesar de sucessivos pedidos de reuniões aqui com o Executivo, até por próprios agentes e por própria estrutura sindical, não vemos, portanto, meios para conseguirmos resolver muitos problemas. Aliás, até podemos dizer que há uma total ausência de resposta por parte do Executivo para a ciência. Os poucos agentes da Polícia Municipal de Passos de Ferreira queixam-se dos avisos para escalas poucas horas antes de entrarem em serviço e da falta de meios materiais para além da antiguidade dos equipamentos. Temos armas então com 17 anos que necessitam de ser substituídas por equipamento novo. O equipamento informático que veio de 2000 é o mesmo que nós temos ao nosso uso, ou seja, certamente que os meios tecnológicos hoje são outros que não comparados com meados de 2000. A Polícia Municipal Pacense foi criada no ano 2000 com 20 agentes, sobram apenas 10, dois dos quais de baixa com atestado médico. A Lousa pediu à Câmara de Passos de Ferreira uma posição sobre a greve e as queixas dos agentes, mas não obteve para já uma resposta. Um cordão humano de trabalhadores do comércio e serviços manifestou-se junto da porta principal do Centro Comercial Vasco da Gama em Lisboa. O protesto visa exigir melhores salários, horários dignos e a conciliação entre trabalho e vida familiar. Um cordão humano de trabalhadores do comércio e serviços manifestou-se esta quinta-feira em frente ao Centro Comercial Vasco da Gama em Lisboa para exigir melhores salários, horários dignos e a conciliação entre trabalho e a vida familiar. O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, aproveitou a iniciativa para criticar a autoridade para as condições do trabalho. A autoridade para as condições de trabalho tem de ter uma outra postura no que respeita à intervenção nos locais de trabalho. A autoridade para as condições de trabalho não pode fazer pedagogia com patrões que sistematicamente violam as leis. A autoridade para as condições de trabalho tem de ter uma intervenção ativa, cel e eficaz, penalizando aqueles que são os infratores. Segundo lugar, é preciso que o governo aqui também tome uma medida de fundo e a medida é dizer à autoridade para as condições de trabalho que não tem uma posição neutra. A autoridade para as condições de trabalho quando foi criada e só existe para procurar salvaguardar a componente mais frágil na relação de trabalho que são os trabalhadores no respeito à efetivação dos direitos individuais e coletivos. É preciso que a autoridade das condições de trabalho seja mais célebre, mais eficaz e mais eficiente e passar a fazer aquilo que compete. É penalizar aqueles que não cumprem com a lei. Sobre a ação de protesto, o sindicalista sublinhou as difíceis condições que os trabalhadores diariamente vivem. Estamos aqui num local onde as empresas ganham muito dinheiro e cada vez pagam pior aos trabalhadores. O local onde os trabalhadores trabalham muito são sujeitos a intensíssimos ritmos de trabalho, onde são confrontados com a desregulação dos horários que bem causa a sua vida familiar e pessoal e onde simultaneamente também são sujeitos a assédio. Aqui os trabalhadores têm salários baixíssimos relativamente à produtividade que continuam a ter todos os dias e é por isso mesmo que apelamos à população para que seja solidária com os trabalhadores, neste caso concreto, nos supermercados, mas não só também das lojas. Relativamente à proposta apresentada pelo governo de aumentos salariais de 0,3% para a função pública no próximo ano, Arménio Carlos considerou-a vergonhosa e inadmissível porque, diz, estão em causa mais de 600 mil trabalhadores que durante 10 anos não tiveram qualquer atualização salarial. A PSP da Maia Porto destruíram mais de 13 mil armas com bastões, facas e pistolas. Chegaram distribuídas por três contentores depois de terem sido recolhidas em todos os comandos do país. A PSP destruiu hoje cerca de 13 mil armas numa sucateira da Maia. Foram três contentores sobretudo com armas de caça mas também de guerra a armas brancas e até um taser disfarçado de lanterna. São provenientes de todo o país e aqui reduzidas a cascalho. Esta é a maior ação de destruição de armas durante este ano e de sempre porque vamos com ela destruir 13 mil armas e por fazer no total no ano 2019 mais de 35 mil armas destruídas. Para além das apreendidas há também um crescente número de armas entregues de forma voluntária. De acordo com a nova lei das armas de 22 de setembro quem quiser entregar armas não registadas à PSP poderá fazê-lo sem qualquer consequência legal isto até seis meses após a entrada em vigor da lei. Em termos daquilo que é as entregas temos também um período de entregas voluntárias em que não existe qualquer regime sancionatório daquilo que são as armas não registadas e não manifestadas e durante estes primeiros três meses que decorreram desde o início da aplicação da nova lei das armas que se iniciou a 22 de setembro nós conseguimos recolher cerca de 1.665 armas. Quase 1.700 armas entregues voluntariamente num universo de 13 mil para o secretário de Estado da Administração Interna estes são números que ainda podem ser melhorados. É muito expressivo mas não deixa de ser significativo portanto diria que é um bom começo em termos no fundo destes programas de entrega voluntária de armas. O que é significativo em relação a esta destruição é que de facto nos últimos cinco anos foram destruídas mais de 174 mil armas portanto o que dá bem a dimensão de facto do ponto de vista da proactividade policial. No total de 2019 foram destruídas mais de 35 mil armas brancas e de fogo cerca de 5% destas armas serão reaproveitadas pelas forças de segurança. O espaço Trocas localizado em Santarém, Portugal tornou-se um exemplo de reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental e de inserção na comunidade. No bairro de São Domingos em Santarém há uma loja social um espaço de trocas de bens de consumo mas também de reabilitação e de partilha de afetos. É um espaço privilegiado de reabilitação psicossocial do nosso departamento de psiquiatria do hospital de Santarém mas para mim em termos humanos e técnica de saúde são enfermeira reverse-se de uma importância tal que é é muito mais do que tudo isto é um espaço de partilha de troca de saberes e de experiências eu todos os dias aprendo imenso aqui dou de mim mas também empreendo e é esta parte também de partilha entre eles e a comunidade do dar e do receber que reveste-se uma importância tal quando falamos aqui no processo de cuidar. De tal forma que os cerca de 20 utentes que passaram pelo projeto em 4 anos não voltaram a ser internados. Os cuidados são muito próximos conseguimos prevenir as crises estamos muito atentos aos sinais de alerta conseguimos prevenir os reinternamentos e evitá-los outra mais-valia é que houve pessoas que tiveram que ir a trocas e foram estudar tiraram o curso de formação profissional foram trabalhar e isto tem sido uma grande conquista. Não é muito evidente como este tipo de atividades podem ajudar numa doença mental mas a verdade é que quando viemos para aqui e falamos com os colegas que normalmente se tornam amigos já estamos a conseguir conviver com pessoas já conseguimos sair de casa e vir para ter atividades quando temos tarefas quando assistimos com a organização do espaço significa que ao fim de algum tempo já conseguimos iniciar e terminar essas tarefas são competências que se podem utilizar quando dizemos daqui no trabalho nos estudos no que for cedido pela junta de freguesia da cidade de Santarém o espaço foi recuperado pelos próprios utentes nós toca de prego e racha a parafusar e daqui fizemos pronto está a ver vivo no espaço já há pessoas que me ligam para a minha casa a dizer que têm umas roupas e umas coisas para aqui entregar lá vou buscar nós aceitamos três peças de roupa e as pessoas levam dois alimentos trocam brinquedos ajudam muito também nos alimentos porque neste momento todo baixa e ainda não recebi e os alimentos ajudam muito pronto para a minha vida uma ajuda é que os clientes juntam o afeto numa relação que beneficia todos ajuda a criar uma rotina ajuda-nos a socializar que era uma coisa que eu tenho ainda tenho dificuldade mas a experiência tem provado que vale a pena é possível acreditar no amanhã é possível recuperar de uma situação de fragilidade da doença é possível temos os nossos utentes com doença mental integrados na comunidade incluídos e são esta forma de cuidar que nós equipa acreditamos faz toda a diferença no combate ao estigma da doença mental isso mesmo atestam os estudos que têm acompanhado os projetos do serviço de psiquiatria do hospital de Santarém foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena GEMEN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora até a próxima Música Música Música